Eu sempre tive muita clareza do meu futuro, porque eu sei aonde que eu vou chegar. E neste momento é algo muito importante, porque eu precisava escolher alguém que pudesse voar comigo, para que a gente pudesse voar mais alto e mais longe juntos. Foi então que Deus trouxe a Tati para mim. Eu sempre pensava assim comigo, quando será que eu vou casar? Mas às vezes eu enxergava esse dia muito longe. Porque sempre eu tinha muitas dúvidas a respeito desse assunto. E chegou um ponto que foi o momento que eu entreguei tudo para Deus. E neste momento de entrega, eu conheci o Ju. E a Tati foi um presente de Deus para a minha vida. Porque desde quando eu a conheci, eu sabia que tinha algo de diferente. A gente se conheceu através de uma amiga em comum, a Bianca Toledo, foi através do Twitter dela. E a partir daí a gente não se desgrudou mais. E aí foram todos os meios, desde telefone, internet, Twitter, Facebook. Graças a Tati, a gente ficou conversando na primeira ligação 4 horas seguidas, por apenas 25 centavos. Foi algo muito bom porque a gente pôde, nesse tempo, nos conhecermos melhor. Nós curtimos fotografia, nós curtimos viagens. E principalmente o mesmo Deus, o mesmo foco, o mesmo objetivo. Inclusive eu estou aqui num aeroporto, porque foi num lugar como este, só que em Curitiba. Que é onde a gente se conheceu um ano e pouquinho atrás. E é onde a gente teve a certeza e a convicção que era isso que Deus tinha para a gente. Uma pessoa que veio trazer luz nos meus dias cinzentos e monocromáticos. Eu amo o senso de humor dele, eu amo a alegria dele. Algo que mudou a minha vida, nunca mais eu consegui dormir direito depois que eu a conheci. Eu amo o senso de humor, eu amo a alegria dele, eu amo a alegria dele. Então sejam bem-vindos à nossa história, a essa história de amor, que é uma viagem. A história que Deus escreveu para a gente e que na verdade ela está apenas começando agora como marido e mulher. E estamos felizes em compartilhar esse momento tão especial com vocês. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto